Então, já digo para vocês boa tarde, espero que todos estejam bem. Antes de começar o nosso aviso, nosso aviso de sempre, que as atividades sincronas e assincronas poderão ser gravadas para a desação restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental para a engenharia química, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nesta gravação, por favor me avise para que eu os remova na edição. Muito bem, continuando hoje o estudo sobre os estados da matéria, hoje nós vamos falar sobre o estado líquido, falar principalmente de duas propriedades importantes que existem nos líquidos, que são a viscosidade e tensão superficial nesse estado da matéria. Então, na aula passada nós vimos a continuação do que nós havíamos visto na semana passada em relação ao estado sólido. Então, vimos também que existem situações nas quais podemos representar o sólido a partir de células unitárias. Nós vimos também que existe uma relação geométricas, não somente no sentido de largura, altura e profundidade, mas também ângulos formados entre as regações químicas que formam aquele sólido. Então, nós vimos que isso se chama célula unitária. Nós vimos também que existe uma região intermediária da matéria, que é o cristal líquido, e que as propriedades intermoleculares relativas a esse estado da matéria se dá justamente por conta das suas propriedades químicas. Então, nós vimos ali o caso do cristal líquido, em que nós temos algumas moléculas que podem haver certos tipos de transição de fase. Então, quer dizer, você tanto pode ter uma molécula com um certo comportamento sólido, com um certo comportamento líquido, a depender da situação. E nós vimos que essa aplicação é um tanto interessante, porque você pode, inclusive, nós já utilizamos isso há bastante tempo, pelo menos há uns 40 anos ou mais, nas telas de cristal líquido, como na nossa calculadora, a gente consegue perceber isso no nosso cotidiano. Então, isso tem muito mais química do que a gente imaginaria. E é importante que a gente saiba disso, inclusive, para o futuro de vocês dentro, como vocês, como profissionais da engenharia química. Então, hoje nós vamos falar sobre os líquidos, vamos falar sobre o estado líquido propriamente dito. E vai parecer que estamos falando da mesma coisa, ou de coisas que nós já sabemos, mas é importante que a gente, ainda assim, fale. Então, o estado líquido. Então, o que é importante sabermos sobre o estado líquido? Primeiramente, ele possui propriedades que o diferem dos sólidos, como a ausência de célula unitária. Então, o líquido puro, ele não possui uma característica estrutural idêntica de um sólido, como a gente pode perceber. Então, ao contrário dos sólidos, os líquidos podem ser comprimidos. Então, vocês vão ver lá na física, na hidrostática e na hidrodinâmica. As leis da hidrostática e da hidrodinâmica. Então, você tem uma equação, que eu esqueci, equação de Bernoulli, lembrei. Então, vocês vão ver uma equação chamada, equação de Bernoulli, que diz respeito ao movimento dos fluidos. Já faz um bocado de tempo que eu estudei esse negócio, mas eu ainda me lembro que eu sempre achei encantador esses estudos de hidrodinâmica, porque, mais uma vez, tem tudo a ver com vocês. Por que tem tudo a ver com vocês? Porque, como a engenharia química, acima de tudo, melhor dizendo, antes de tudo é uma engenharia, é preciso que se faça modelagem dos processos antes de qualquer coisa. Então, imagino que vocês trabalhem, por exemplo, na Petrobras e é um estudo em condução para que se faça um estudo de implantação de um gaseoduto, sei lá, saindo aqui do Alegre e indo até Marataízes, aqui no litoral. Então, quais são as variáveis que estão envolvidas nesse processo? Com certeza, uma delas é o transporte de fluidos. O gás também é um fluido, nós vamos ver isso na aula que vem. Então, nós temos que os fluidos possuem um certo comportamento que o primeiro deles é justamente a ausência de célula unitária. A segunda delas, nós já vimos, relativa à compressibilidade, ou seja, eles são capazes de ser comprimidos. E essas propriedades reverberam em muitas outras coisas, como, por exemplo, a densidade que nós já vimos, que é a razão entre a massa pelo volume. Outras coisas que nós iremos ver hoje, como a viscosidade e a tensão superficial. São coisas que vão estar intimamente relacionadas aos líquidos. Então, o que permite, assim, o que permite as diferenças, as diferenças de propriedades entre sólidos e os fluidos de forma geral? É justamente a alta mobilidade molecular. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que, diferentemente de um sólido que tem uma estrutura relativamente rígida por conta daquelas coisas que nós já falamos na aula passada, como a... se for um sólido iônico, nós temos justamente as forças eletrostáticas que atuam sobre os cátions e os ânions e as forças de carga espaciais que atuam nos solos moleculares, isso é justamente a diferença que nós temos entre sólidos e líquidos. Nós temos líquidos, em forma geral, em que possui uma baixa interação intermolecular, mas, de certa forma, essa interação intermolecular é suficiente para deixar as moléculas agregadas como um líquido, ao contrário do sólido, que tem uma interação muito mais intensa, muito mais firme, portanto, muito mais energética, que causa a formação das células unitárias nos sólidos. Então, entre o sólido e o gás, nós temos aí o intermediário da matéria. Nós já vimos que não é exatamente isso que acontece, nós temos também outros intermediários, intermediários, melhor dizendo, entre os estados, mas, de forma geral, a gente pode dizer que o líquido é um intermédio entre sólido e gás. Então, falando agora um tanto mais sobre o estado líquido em termos moleculares. Nós já vimos que existem ligações do tipo iônicas e do tipo covalente, não, né? Colavente, não. Col- valente. Então, as ligações iônicas se dão justamente nos compostos com carga total, por exemplo, o cloreto de sódio. Na ligação covalente, nós temos uma carga parcial, que é o que acontece com, por exemplo, a água. Então, o que nós temos aqui? Como a força eletrostática, como nós já vimos na lei de Coulomb, como a força eletrostática é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, nós temos aqui justamente o segredo que difere a ligação covalente da ligação iônica. Então, o que nós temos aqui? No estado líquido, as interações intermoleculares são menos intensas do que a do sólido, porque nós temos a formação de uma carga parcial. Portanto, quando nós tratamos dos líquidos de cargas parciais, nós estamos tratando que apenas uma fração da carga que teoricamente seria total existirá no líquido. Portanto, se eu tenho uma diminuição do produto de cargas na lei de Coulomb, consequentemente eu tenho uma força eletrostática menor, o que reflete uma menor interação intermolecular. Contudo, fração não significa dizer a totalidade, mas ao mesmo tempo não significa dizer que ela seja zero. Portanto, essas interações intermoleculares que, apesar de serem menos intensas que o sólido, são intensas o suficiente ou são intensas suficientes para que o líquido esteja agregado. Então, isso explica porque, ainda que esteja a 500 graus Celsius, você não consegue ver, por exemplo, uma lava vulcânica ebulindo. Ela está simplesmente no estado líquido e ela não evapora como se fosse um vapor de água. Ao mesmo tempo, a gente percebe que a água se mantém líquida à temperatura ambiente. Então, essa agregação permite que a maioria dos líquidos ou o líquido, pode parecer uma redundância, mas isso permite que o líquido seja líquido na temperatura ambiente. E aqui, na temperatura ambiente, nós estamos falando de 25 graus Celsius. Então, a temperatura nossa de referência sempre será 25 graus Celsius. Então, em termos de forças intermoleculares, da mais intensa para menos intensa, nós teremos o sólido como uma interação mais intensa e os líquidos como interações menos intensas. Se o sólido é mais intenso e o líquido é menos intenso, qual seria, então, na escala do estado da matéria, qual seria a intensidade das interações intermoleculares de um gás? Seria justamente interações nulas. Nós vamos ver quando estudarmos as, quando estudarmos a natureza de um gás, nós vamos perceber que, de fato, os gases são partículas menores e possuem espaçamento tão grande que elas não conseguem interagir entre si. então, nós vamos perceber que isso é regulado pela lei dos gases ideais e que a lei dos gases ideais reflete justamente o comportamento de um gás a uma dada condição constante. portanto, em termos de evolução do estado da matéria, nós temos o sólido como mais, com maior interações mais intensas. quanto que o líquido seria o meu termo? Se a gente considerar as ligações intermoleculares, o gás seria justamente onde não há qualquer tipo de interação. Nós já sabemos e nós já vimos que existem etapas entre os estados da matéria, sólido para líquido nós temos a fusão, líquido para o gás de vaporização e a inversa também é verdadeira de gás para líquido condensação e do líquido para o sólido congelamento ou solidificação. Muito bem, então vamos aqui falar primeiramente sobre a viscosidade que é uma propriedade importantíssima dos líquidos. Então, viscosidade a resistência de um fluido de fluxo de um líquido ao seu próprio movimento. Então, imagina que você esteja correndo fazendo um joguem num dia que não esteja ventando. Então, você percebe que ao você correr você percebe que você atravessa o ar e o ar você se sente no seu rosto. Então, aquele movimento de correr e o ar raspando no seu rosto não mais é do que um exemplo claro da viscosidade. Então, quando você se move para frente, o ar pela ação e reação da matéria faz, cria uma força contrária ao seu movimento. Então, imagina, se você está correndo a velocidade na qual você consiga superar a resistência do ar, você consegue correr normalmente. Agora, imagina quando você está na região onde você tem, por exemplo, tufões, então, a velocidade do ar passa ali dos 60 km por hora rapidamente e você não consegue nem se mexer ou até mesmo ser arrastado. Então, essa nada mais é do que uma ilustração do que acontece da viscosidade. Então, nós podemos dizer que a viscosidade ocorre não somente nos líquidos, mas também ocorre nos gases. Mais uma vez, vamos falar do exemplo da hipotética construção de um gasoduto daqui do Alegre até Marataízes. Então, para que haja aí dentro de milhares de quilômetros de distância dessa tubulação, o que a gente precisa considerar além do material em si? Nós precisamos saber as propriedades físicas e químicas do que está sendo extraído do poço que potencialmente teria aqui na cidade. E uma delas é a viscosidade. Por quê? Porque, a depender do fluxo de arraste do gás, você pode trazer também outros gases juntos. Ou pode-se trazer vapor de água ou uma coisa que é extremamente comum nos poços de gás natural é justamente a formação de mercúrio líquido, que talvez é uma das coisas mais perigosas que podem ocorrer. Porque o vapor de líquido se condensa no tubo metálico, forma um amálgama metálico com o ferro e os outros componentes que estão no aço e aí você forma um produto de corrosão que é uma amálgama de ferro e você começa a corroer o tubo ou duto de transferência de gás. É o que acontece, você pode ter a fragilização da estrutura, forma-se um buraco, você forma um buraco dentro da tubulação e como a pressão dentro do tubo é muito mais do que a pressão externa, então quando você tem um furo pequeno e a pressão gigantesca lá dentro você tem uma pressão que causa a explosão de um tubo. Então isso aí é uma coisa que era recorrente alguns anos atrás. Hoje em dia com o avanço da tecnologia de extração de petróleo e também da filtragem de materiais que são potencialmente tóxicos e perigosos da extração essa taxa de explosões diminuiu significativamente. E nós temos também a viscosidade dos líquidos e dos gases que estão envolvidos no processo de extração porque você precisa levar em consideração também a velocidade na qual esse duto irá operar e uma das características da velocidade em que esse gás ou esse fluido irá escoar é justamente em boa parte dada pela viscosidade. portanto o que causa a viscosidade quando um fluido seja ele um líquido ou um gás se move dentro de um duto como é o caso do gasoduto que eu expliquei para vocês vai existir entre a parede do duto e o líquido ou o fluido uma força chamada tensão de cisalhamento então todas as vezes em que ocorre esse tipo de fenômeno físico ou seja quando nós temos aí um fluxo ou digamos assim um caminhar do líquido dentro de uma tubulação nós temos a formação da tensão de cisalhamento na parede do recipiente então observem aqui nesses exemplos nós temos aqui as paredes desses tubos dentro dessa simulação percebam bem que vai acontecer com dois líquidos com diferentes viscosidades então no líquido de cima no líquido prateado de cima nós temos o que nós temos que ao adicionar o cubo dentro desse recipiente nós temos que o líquido se move com muita facilidade você consegue perceber que o líquido se espalha completamente dentro do recipiente enquanto que o fluido de baixo que é um fluido que é muito mais viscoso do que o líquido de cima ele possui uma dificuldade de se espalhar dentro do recipiente e o que significa dizer isso para nós que quando um fluido menos viscoso ele se espalha mais é porque nós temos situação em que nós temos pouca tensão de cisalhamento enquanto que líquidos com alta viscosidade possui uma alta tensão de cisalhamento então esse tipo de característica dos líquidos se dá justamente pela sua própria natureza e aqui natureza química nós vamos ver daqui a pouquinho o que causa esse tipo de interação entre na verdade interação entre interfases porque nós temos a fase líquida e o estado sólido mas no fundo a viscosidade ocorre dentro da fase do líquido ou do fluido ou seja líquido líquido ou gás gás então vamos aqui mostrar aqui um vídeo que eu achei interessante mostrando as diferenças de um motor de um motor que foi de óleo de um motor melhor dizendo que foi submetido a algumas variações de temperatura deixa eu só arrumar aqui deixa eu ver então vou aqui compartilhar aqui a aba então o que nós temos aqui então esse aqui é um canal que eu achei muito interessante que é o Engineering Explain que é um rapaz macho-americano que acho que ele é engenheiro mecânico e ele tem muitas aplicações interessantes sobre tudo que é relativo a engenharia automobilística então vale a pena dar uma conferida depois né então o que nós temos aqui todo mundo já ouviu falar de óleo combustível né perdão de óleo lubrificante e o que se trata né então nós temos que os óleos lubrificantes eles têm como o nome já sugere ele tem uma propriedade importante dentro dos motores que é justamente permitir que haja o funcionamento correto do motor então vocês verão lá na fisicoquímica na fisicoquímica precisamente em que nós temos dentro do antigo chamada de termodinâmica nós temos o que nós chamamos de máquinas térmicas então o que é uma máquina térmica é uma máquina na qual converte a energia química que está disponível nos combustíveis em trabalho então esse trabalho pode ser a movimentação de um peso do giro de um motor para que tenha torque para girar as rodas de um carro e assim por diante então as máquinas térmicas servem para isso então como as máquinas a combustão elas tem um baixíssimo rendimento quer dizer a quantidade de energia injetada converte muito pouca pouquíssima quantidade de combustível é convertida em trabalho de fato o resto se perde por calor você precisa manter a operação você precisa manter o motor do carro em pleno funcionamento ainda sob essa condição o que custa mais caro dentro de um veículo é justamente o seu motor então você vai fazer de tudo teoricamente fazer de tudo para que você mantenha a saúde do seu carro então normalmente o que se faz dentro dentro da dentro da manutenção dos motores de carro para verificar se tem borra se verificar se tem acúmulo de água se há problemas no resfriamento e assim por diante e uma dessas coisas é justamente a utilização de óleo lubrificante então nós temos aqui dois dois tipos de óleo do tipo convencional e sintético então convencional significa dizer que são que possuem misturas de óleos minerais e o sintético é aquele que não possui óleo mineral algum e aí o que se faz nesse teste é verificar se as propriedades mesmo após um processo de queima ou seja você vai utilizar o óleo para além da temperatura de operação então o que vai acontecer com isso daqui e aí vocês podem perguntar mas por que nós temos essa nomenclatura de um número W em outro número porque essa é uma junção de duas propriedades então antigamente se fazia os motores a combustão se fazia uma separação de óleos que é utilizados em baixa e altas temperaturas portanto nós temos aqui uma faixa de operação de temperatura em baixas temperaturas e o outro número representa em altas temperaturas então o que significa dizer que quando nós temos em relação a viscosidade também se nós temos números menores nós temos viscosidades menores também que isso também influencia na operação do motor então vejam só que interessante quando a gente verifica aqui as viscosidades dos olhos então nesse caso o rapaz ele fez a comparação de olhos novos e usados e resfriou abaixo de de zero grau Celsius né então vocês podem perceber que o movimento dos os movimentos dos olhos são bem diferentes entre si e que isso mostra claramente como que a viscosidade atua dentro das propriedades dos líquidos então a viscosidade é exatamente isso que vocês estão vendo aí olha aí para o lado esquerdo que nós temos ali a primeira canaleta que nem caiu nada ainda que é o motor 15W40 que ele é um motor mais que é um óleo de motor mais viscoso que o 5W40 que está à direita então percebam jovens nós temos aqui propriedades físicas muito importantes em que elas podem direcionar uma série de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia então é claro se o óleo de motor é justamente uma das dos compostos mais importantes para além do próprio combustível para que um carro funcione então é muito claro que precisamos também observar dentro nós precisamos observar dentro da utilização desse carro qual de fato qual é o melhor motor para aquele veículo então nunca façam sempre lê o manual do carro da sua motocicleta ou seja lá o que for e sempre obedeçam as os parâmetros que são estabelecidos para aquele veículo porque se você fizer alguma brincadeirinha algum experimento no seu motor você vai ter que desembolsar pelo menos uns 5 mil reais ou mais dependendo da gravidade do dano do motor então pode ir desde uma queima de junta de cabeçote até mesmo uma uma retificação de motor que é a retirada de um bifinho de uma camada bem fininha de alguns milímetros de espessura para que você possa colocar o motor de volta à vida porque senão aí o negócio vai ficar bem mais caro tá então a viscosidade é um dos parâmetros de utilização para alguns motores a combustão é por isso que é melhor andar de bicicleta pois é jovens até mesmo na bicicleta há controvérsia né então enfim então deixa eu voltar aqui então meus jovens então nós temos também então nós temos essas e outras situações em que podemos aplicar a viscosidade e vamos agora pensar de forma microscópica como seria como seria a tensão de cisalhamento então vamos imaginar que esses retanglings são vamos chamar de lâminas mas lâminas lâminas do fluido e que a lâmina e que as lâminas desse fluido estão com uma certa distância entre si e o que deixa essas lâminas próximas entre si é justamente as interações intermoleculares então nós já podemos colocar aqui o primeiro parêntese quanto maior a força intermolecular maior será a sua viscosidade né e já que nós temos essas interações intermoleculares nas moléculas do líquido e como o duto né em questão também é formado de moléculas então nós temos também interações intermoleculares entre o líquido e o duto e quando nós aplicamos uma força na qual o fluido se move da esquerda para a direita vamos colocar aqui uma velocidade de v o que acontece é isso daqui então nós temos o que nós chamamos de gradiente de velocidade porque a velocidade vai variar conforme a distância do da lâmina de líquido em relação ao duto então forma assim que nós chamamos de gradiente de velocidade portanto o que significa dizer isso a velocidade do fluido depende da distância da distância da sua distância até o duto então vocês vão perceber ao longo não somente da engenharia mas também ao longo da física que o gradiente e também na matemática que o gradiente é uma ferramenta matemática muito importante porque vai escrever para a gente como que a velocidade ou qualquer outra propriedade como a temperatura variação de temperatura ou a variação de carga de carga elétrica e assim por diante ela vai se espraiar em função da distância então nós chamamos isso de gradiente inclusive o gradiente ele tem um símbolo que é o delta invertido que é também chamado de nambla então nambla é justamente o símbolo dos gradientes vocês vão ver um dia aí em algum semestre não sei exatamente qual mas vocês vão ver no cálculo em três dimensões vocês vão ver esse operador matemático então nós temos na tensão de cisalhamento nós temos o gradiente de velocidade então nós podemos perceber que as lâminas do fluido tem diferentes velocidades e que dependem da distância de onde nós estamos enxergando a lâmina do fluido e a distância do duto mas é claro nós estamos enxergando a parte da metade para baixo de um duto agora vamos ver a parte do duto da metade para cima nós também temos a mesma observação e nós temos exatamente esse tipo de movimento então se nós colocarmos a mesma direção da velocidade nesse sentido nós enxergamos também que existe um gradiente de velocidade em função da distância até o duto então é isso que acontece e o que acontece então se eu juntar as duas coisas em um tempo tão grande que eu não consiga medir vai acontecer exatamente isso daqui então as velocidades que existem dentro de um duto do fluido dentro de um duto elas vão se combinar entre si de forma que elas serão atingirão uma coisa chamada de estado estacionário quer dizer a velocidade em função do tempo ela se torna constante em outras palavras a velocidade do fluido quando é atingido o estado estacionário ela não se acelera acelera melhor dizendo então o que vai acontecer é que a velocidade se mantém constante e consequentemente a tensão de cisalhamento entre as lâminas do fluido e do fluido com os dutos também será constante e com isso nós fazemos nós fazemos a medição da viscosidade então no limite nós temos o fluido agindo desta maneira no estado estacionário se a gente representar essas lâminas como algumas setinhas também a gente pode apresentar justamente uma outra coisa não sei se vocês já viram mas vocês podem também representar a velocidade como um vetor então o vetor velocidade do fluido vai ser representado por essa seta que também tem a mesma propriedade daquelas lâminas dos fluidos que nós vimos anteriormente agora imagina que temos uma quantidade enorme dessas lâminas todas acumuladas uma sobre a outra e nós temos também a mesmíssima propriedade ou seja os fluidos vão se deslocar de um ponto a outro de forma desacelerada então nós temos aqui nessa situação na qual não existe nenhuma desordem em relação ao fluido ao fluxo melhor dizendo do fluido nós chamamos isso de fluxo laminar porque o fluxo laminar forma uma lâmina então essa lâmina forma o que nós chamamos de perfil de fluxo e o perfil de fluxo define exatamente o fluxo laminar que é justamente esse que nós estamos vendo aqui se existe o fluxo laminar portanto existe nós chamamos de fluxo turbulento em que nós temos dentro do fluido em vez da situação homogênea na qual o fluido se move de maneira idêntica na direção que ele é colocado quando nós temos um fluxo turbulento isso ocorre de forma aleatória então vocês verão lá ou na fisicoquímica ou em fenômeno de transporte vocês vão ver uma coisa chamada de lei de Fick que a lei de Fick descreve como as substâncias podem ser difundidas ou seja podem ter transporte de massa de um ponto para outro tanto na situação ideal como é o caso do fluxo laminar ou no fluxo turbulento em que é uma coisa chamada acúmulo então acúmulo de fluxo é justamente o que causa alguns problemas de reaia prática por exemplo se você tiver uma tubulação de água em uma casa em que você percebe que existe um acúmulo e o fluxo não é contínuo então você tem uma perda de carga de água porque parte dessa força que seria escoada junto com o fluido fica acumulada em um ponto então quando nós temos acúmulo a lei de Fick também é aplicada então para vocês perceberem que não é uma coisa assim tão não é uma coisa tão inalcançável assim é uma coisa que está muito mais em nosso presente do que a gente imagina agora vamos pensar dentro da viscosidade vamos pensar mais uma vez nas interações intermoleculares então é as interações intermoleculares elas são importantes na viscosidade dos fluidos como ficou evidente então nós temos aqui dois exemplos e mais uma coisa que eu acho que tem ficado para vocês quanto mais intensa foi essa interação maior a viscosidade do fluido então a gente pode pensar em dois extremos então o que é um sólido né se a gente pensar somente no ponto de vista de tensão e cisalhamento o sólido é aquela substância na qual tem viscosidade infinita né infinita assim entre aspas gigantescas né por que viscosidade infinita porque como você poderia mover um sólido contra o seu próprio movimento sendo que ele não consegue se mover né então a situação na qual você tem viscosidade infinita enquanto que um gás ele poderia ser um fluido com viscosidade viscosidade nula nossa milanana viscosidade nula em uma exclusidade nula também colocado entre aspas gigantescas né então jovens percebam que nós temos aqui um efeito muito muito forte das interações intermoleculares qual vai ser a interação intermolecular mais intensa que vai existir no sólido é justamente a força eletrostática da lei de Coulomb portanto o movimento que haverá se nós imaginássemos um líquido com cargas iônicas separadas a quantidade de energia necessária para que isso acontecesse seria muito grande não é difícil de acontecer de fato acontece quando por exemplo nas indústrias de cloroálcool na qual a fusão do sal do clorido de sódio para formar gás cloro e sódio metálico nós podemos fazer isso mas uma temperatura acima de 800 graus Celsius então imagina a energia necessária para que você liquidifique um sólido de alto ponto de fusão como é o caso do clorido de sódio da mesma maneira você de uma maneira análoga do gás como não tem nenhum tipo de interação intermolecular praticamente ele move por si próprio então a gente diz que ele tem viscosidade nula então como vocês também já puderam perceber se nós temos uma alta intensidade ou baixa intensidade de interações intermoleculares nós temos um efeito diretamente ligado ao fluxo dos fluidos nós vimos na aula passada em que além na aula retrasada melhor dizendo que além das forças eletrostáticas que existem nos sólidos iônicos nós também temos interações do tipo de polo de polo de polo permanente de polo induzido nos sólidos moleculares e isso não é não deixa de ser de existir também dentro dos fluidos então nós temos aqui duas simulações entre água e um líquido mel que é um xarope natural com muitos carboidratos então a água nós já vimos é composta de um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio nós já vimos que a ligação OH é uma ligação polar e que a molécula em si também forma ligações polares consequentemente forma de polos entre hidrogênio e oxigênio nós chamamos isso de ligação de hidrogênio essas ligações de hidrogênio dão as características da água que nós conhecemos e desconhecemos até hoje já o mel é uma solução entre dois carboidratos então aqui é um carboidrato carboidrato é uma molécula que possui carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição normalmente associado a açúcares então açúcar não necessariamente ele é doce como é o caso da lactose ou da celulose e elas tem muitas propriedades que não somente propriedades de energia então quando a gente olha a estrutura química da sacarose você tem uma parte com deglucose só que a deglucose a glucose ou glicose é um carboidrato que possui uma característica interessante ela pode formar moléculas simétricas entre si então forma aqui o tal do carbono assimétrico deixa a molécula quiral mas só conversa lá para a química orgânica o que interessa aqui para a gente é o seguinte o que interessa para nós que a glicose que faz parte que compõe o mel tem o que você tem um grupo aldeído aqui nós temos um aldeído aqui aldeído então nós temos grupos de álcool que é característica da presença do OH e não somente uma mas simplesmente cinco agrupamentos OH na molécula em cada uma dessas moléculas então o que significa dizer isso se nós temos uma certa viscosidade da água por possuir capacidade para fazer três ou quatro ligações de hidrogênio imagina as moléculas de carboidratos elas conseguem fazer pelo menos aí potencialmente uma duas três quatro cinco seis ligações entre duas moléculas e nós vamos ver nas aulas de geometria que são quantidades absurdamente altas de átomos moléculas de íons que existem na natureza então multiplica esse valor por aí por um valor tão único que você conseguir imaginar é justamente o que acontece no mel então se nós temos uma alta quantidade de interações intermoleculares em substâncias como o mel então eu tenho que dizer que quanto maior a força que existir entre as lâminas de mel então mais difícil será para que num escoamento ela se movimente então basta olhar mais uma vez aqui para as animações que eu coloquei da água e do mel para vocês terem ideia do que realmente se trata então tá nós já vimos que nós temos aí os fundamentos moleculares da tensão de cisalhamento nós vimos que isso tem a ver com as interações intermoleculares agora a pergunta que se faz é a seguinte como é que a gente consegue fazer a medição da viscosidade de forma experimental temos duas formas temos uma forma aliás várias formas né nós temos formas que são instrumentais então você pode utilizar um equipamento que ele é capaz de sozinho permitir o cálculo de viscosidade que é chamado de reômetro né que é justamente a reometria que é justamente o ramo da química que estuda a viscosidade dos elementos e aí tem uma coisa bonita pra caramba uma quantidade de de ciência por trás que é um negócio fascinante por trás da reometria né então como é que se faz a medida de viscosidade se faz justamente pela medida da tensão de cisalhamento né então quando nós medimos a tensão de cisalhamento nós conseguimos fazer a medição da viscosidade então como eu falei pra vocês existem muitos modelos que permitem esse cálculo de viscosidade mas normalmente se utiliza a viscosidade relativa quer dizer você toma um valor de referência de um material como é o caso da árvore então eu tenho um exemplo pra mostrar pra vocês que é justamente a viscosidade de biocombustíveis quando eu era menino novo lá no Ceará eu participei eu era estagiário do laboratório de combustíveis a gente fazia medições de viscosidade utilizando um equipamento chamado de viscosímetro de canofensk então o que é que é esse bichinho aqui então o que é um viscosímetro de canofensk nada mais é do que um tubinho que tem dois globinhos de ouro e aí ele é uma coisa mais ou menos assim então o que é interessante ver aqui é que existe um capilar dentro desse tubo então o que acontece você preenche o líquido aqui dentro e aí você marca os tempos final inicial ele tem duas marcações de nível e aí você mede o tempo em que o líquido escoou desse ponto A até o ponto P existe uma equação que você relaciona os tempos e a viscosidade a densidade do líquido e tudo mais e aí você consegue determinar a viscosidade do fluido em questão né o que tem muitos outros tipos de viscosímetro tem o de viscosímetro de pó zero você tem o viscosímetro de Outswald você tem viscosímetros automatizados né então você acopla um desses viscosímetros dentro de um equipamento ele sozinho faz a medição onde começa e termina a fluidez né o tempo que ele vai escoar o fluido e assim por diante então existem além do método de Canofensk né ser um negócio interessante ele tem um problema que é o que? é justamente adquirir esse bichinho né que ele não é barato e para certas medições ele precisa ser calibrado ou seja você precisa fazer uma série de experimentos certificados para que diga o seguinte ó esse esse braguete isso aqui dá exatamente a medida que ele foi projetado então lembra lá que nós falamos sobre as aulas de sobre o sistema internacional né nós precisamos sempre fazer medições que sejam não somente não somente verdadeiras mas que sejam reprodutíveis né e no nosso caso nosso Brasil Rua EBR em que a gente não consegue ter esse tipo de coisa nós podemos fazer um outro tipo de metodologia que é o chamado método da esfera cadente então você pega uma bolinha que tem uma bolinha pode ser de aço ou qualquer outro material e aí você faz medições dentro do seu laboratório como aproveita por exemplo então como é que seria esse método que facilmente poderia ser feito no laboratório nosso né muito bem então nós temos aqui o método da esfera cadente que diz o seguinte que esse método considera o que nós chamamos de equilíbrio dinâmico de forças que atuam em uma esfera em movimento dentro do flúor então nós temos nós já vimos um exemplo de força estática que é a força eletrostática que é um caso clássico de força estática e quando nós temos uma carga positiva e uma carga negativa nós temos o que? um equilíbrio um equilíbrio estático então como o nome já sugere né se é eletrostático é porque as cargas estão paradas não estão em movimento e quando nós tratamos o equilíbrio dinâmico é porque a porque o que acontece é que as forças que vão atuar dentro do sistema estão com uma certa velocidade mas quando nós tratamos de equilíbrio dinâmico nós dizemos que a aceleração que a variação da velocidade pelo tempo ela é igual a zero nós vamos ver que a medição da viscosidade se dá justamente na situação em que a aceleração é constante e é justamente a situação de equilíbrio dinâmico então vamos ver aqui no lado esquerdo aqui do slide nós temos aqui esse breguetes que tem um líquido que eu quero medir a viscosidade pode ser uma aproveita pode ser um becker ou pode ser uma vidraria que seja calibrada quer dizer que eu saiba exatamente qual é a sua graduação líquida então esse recipiente vai possuir um líquido e aí eu vou colocar uma bolinha pode ser uma bolinha de vidro pode ser pode ser uma bolinha de aço pode ser uma esfera de qualquer outro material então desde que eu saiba as suas dimensões que eu saiba o seu volume e a sua densidade eu posso utilizar sem problema nenhum e aqui nós temos o ar que é o ar atmosférico que está em contato em tudo que está ao nosso redor e aí a gente coloca o líquido dentro do recipiente que a gente vai medir aí essa bolinha vai ser colocada perto do recipiente né a gente vai soltar a bolinha ali dentro e aí o que vai acontecer é isso daqui ó primeiramente a bolinha vai atingir uma velocidade limite então ela vai ser acelerada vai ter um momento em que a aceleração vai se manter constante em seguida vai ser desacelerada então nós temos aqui algumas etapas então deixa eu mudar de cor então nós temos essa acho que vai confundir né então nós temos esse ponto aqui ó daqui pra cá nós chamamos de T1 então esse período tempo zero né então T igual a zero de T igual a zero até T1 o que nós estamos observando é uma aceleração da da esfera porque ela está saindo do ar que possui uma velocidade e quando ela penetra em outro ambiente ela vai sofrer a ação de uma força contrária que é o empuxo nós também temos uma outra força contrária que é a viscosidade então essa força total é a soma das forças da viscosidade com o empuxo então o que vai acontecer vai existir um intervalo de tempo entre T1 e T2 onde a velocidade vai se manter constante em função do tempo então nesse período é justamente o período em que nós fazemos a medição com mais exatidão da de onde a a esfera vai passar porque como nós como eu falei para vocês como existem dois períodos em que a bolinha vai passar com a tempo constante o que nós podemos perceber aqui é que vai ter um período em que o tempo vai passar e entre esses dois tempos nós temos uma certa distância uma distância que já é conhecida também então sabendo qual é o volume que foi adicionado de líquido a densidade da bolinha e o tempo que se passou e a distância entre T1 e T2 dentro do recipiente a gente consegue montar a viscosidade do líquido então nós temos aqui não sei se vocês já estão estudando na física fizeram física 1 ou estão fazendo física 1 que é justamente o que nós chamamos de aplicação de forças então na situação em que haja o equilíbrio dinâmico nós temos naquela situação duas na verdade três forças atuando estamos ainda não tá certo então vocês vão ver não se preocupem se não se preocupem se vocês entendem agora mas tudo a seu tempo não se apoquem tá então nós temos aquela força que sempre atrai para o centro da terra que é a gravidade que puxa a bolinha para baixo e nós temos a força que se opõe a gravidade dentro dos líquidos que é o empuxo o empuxo do ar e o empuxo do líquido e também nós temos a viscosidade propriamente dito nós chamamos de força viscosa então quando nós tratamos no equilíbrio nós temos tratando que as forças que existem na situação de cribo dinâmico são iguais então eu não vou aqui me delongar muito na parte da física o slide vai estar à disposição e também eu acho que se a gente distrinchar muito aqui vocês não vão entender muita coisa no final como é que a gente faz a medição da viscosidade então a viscosidade ela tem esse N mais bonitinho que é uma letra grego que nós chamamos de ETA ETA que é esse Nzinho esticado então nós temos aqui as grandezas que são medidas durante o experimento que é o que? o R é justamente R minúsculo é o raio da esfera o R de E é justamente a densidade da esfera o R de E é a densidade do fluido V é a velocidade da esfera e o que nós temos de constante é justamente a gravidade então G a força gravitacional tem uma constante que é igual a 9,81 metro por segundo ao quadrado tá? então meus jovens utilizando as propriedades físicas de um sistema como é o caso da gravidade do empuxo da própria viscosidade a gente consegue determinar uma propriedade importante dos fluidos que é justamente a viscosidade tá? nós já vimos aqui uma das aplicações da viscosidade que é na utilização como como lubrificante de de veículos automotores né? então veículos possuem muitas aplicações nós temos viscosidades diferentes também nós temos aplicações diferentes então a aplicação de um motor de um óleo de motor a diesel vai ser diferente de um motor de motocicleta que vai ser diferente de um motor de flex de quatro tempos né? então além da lubrificação dos motores nós também temos a ação do óleo para manutenção a temperatura do motor como eu já falei para vocês a a o rendimento das máquinas das máquinas térmicas a combustão ela tem baixo ela tem baixa eficiência baixa eficiência melhor dizendo então o calor na quantidade de energia térmica poderia ser aproveitada dentro do motor ela é perdida de diversas formas e para que o carro não sobreaqueça na operação no seu funcionamento você utiliza um óleo lubrificante que ele também vai absorver esse calor que está sendo emitido pela máquina térmica e assim ele troca inclusive mais uma coisa da engenharia que é justamente a troca térmica então o que seria a troca térmica é justamente quando nós temos uma situação de diferentes temperaturas uma temperatura maior e outra menor você vai ter a emissão de calor por irradiação para o lado mais frio e assim você deixa o motor também em uma temperatura constante então ele não vai chegar a 150 graus Celsius mas também ele não vai chegar a 80 graus Celsius que é a temperatura abaixo da sua operação vai ser em torno de 95 graus Celsius que a maioria dos motores a gasolina eles são operados nessa temperatura e também a temperatura vai influenciar diretamente na viscosidade do óleo do motor então por isso que você precisa observar dentro do manual do seu veículo você precisa saber exatamente qual vai ser o óleo a ser aplicado então se for um óleo muito viscoso você pode ter um problema de colisão de válvula você pode ter problema de eficiência então imagina se um veículo se um carro já tem uma eficiência baixa então colocar um fluido mais viscoso vai deixar ele mais ineficiente ainda também você não pode colocar um líquido de baixa viscosidade porque aí ele não vai conseguir segurar a temperatura e você tem aí uma queima do motor então mais uma vez a virtude está no meio nem para mais nem para menos e aí mais um vídeo que eu achei super interessante que eu gosto de estar aqui para vocês que é um vídeo da Castrol que é uma das empresas mais importantes do mundo em produtos petroquímicos então vamos aqui esse vídeo está em português e com uma voz tremendamente impostada então não se incomoda em começo vou aqui tirar aqui a câmera da câmera da minha tela deixa eu habilitar aqui as legendas português tudo bem enquanto está carregando aí vou aqui colocando aqui a do virtual deixa eu melhorar essa qualidade está meio capenga né deixa eu gravar aí e aí Vamos começar aqui. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Muito bem. Então, como vocês podem perceber, a importância da viscosidade vai para além de muitas outras coisas. É claro que viscosidade não é somente importante para produtos petroquímicos, mas também nós temos importância para outros ramos, como alimentícia, como na indústria farmacêutica, na indústria de agroquímicos. Então, ela não se restringe somente a essa área, apesar de ser importante, ela não é a única existente no nosso planeta Terra. Muito bem. Muito bem. Então, no Brasil, a utilização de óleo biodegradável ou algo parecido, mas já existe lá fora, lá na Europa principalmente, já tem aplicações disso, certo? mais uma coisa, meus jovens. Mais uma coisa, meus jovens. Marraço, por exemplo, tudo que seja mecânica vem no fim do caso da Disney. Tá certo. Então, jovens, podemos continuar? Bom, vocês já sabem disso, se vocês tiverem alguma coisa que vocês não entenderem, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Então, não se acanhem, não façam mugango, nem façam moitinho, pode perguntar à vontade. Então, simbora. Uma outra propriedade que existe nos líquidos é a que nós chamamos de tensão superficial. Então, o que é isso? Os líquidos podem formar películas fininhas, filmes pequenininhos, e você pode aplicar uma força para expandir o tamanho dessa lâmina, desse fluido, né? Então, o que você tem na tensão superficial é justamente a força na qual um filme de líquido é expandido para um valor pequenininho. Então, imagina que temos aqui um fio de cobre e aqui eu coloco um pedacinho, um pouquinho de água que forma uma camadinha, como se fosse uma película. E aí, eu aumento, você tem aqui esse braguetes que serve justamente para esticar o filme ou para comprimi-lo. E aí, a pergunta é, o que acontece se eu aplicar uma força contrária à força de adesão ou de coesão do líquido para que eu possa expandir a área desse camado de líquido? Então, essa pergunta se faz para que possamos entender o que é uma tensão superficial. Portanto, quando essa camada muito fina de líquido é expandida, a área da camada aumenta em função da força aplicada. Portanto, a força, vamos dizer, a área expandida, ela é proporcional à força que lhe é aplicada. Então, a tensão superficial, grosso modo, será justamente o quê? Será a constante proporcionalidade entre essas duas grandezas. Portanto, a tensão superficial pode correr assim como nós vimos. Ops, não coloquei a tela, né? Valeu, Deus. A jumentude aqui não compartilhou a tela. Agora vai, né? Pronto. Então, obrigado, Joves, aí, pelo aviso. Bom, voltando. Então, como eu ia dizendo, a tensão superficial é justamente a força exercida sobre um filme fino de líquido para que ela expanda a sua área. Então, a gente pode considerar que a área expandida é proporcional à força aplicada e, por sua vez, nós temos que, grosso modo, nós temos que a tensão superficial é a constante de proporcionalidade entre essas duas grandezas. Então, como eu disse, normalmente a tensão superficial pode ocorrer em regiões ditas interfaciais, quer dizer, entre interfaces diferentes. Então, a tensão superficial vai surgir também como uma consequência das nossas interações intermoleculares. Só que aqui, diferentemente da viscosidade em que as interações ocorriam dentro da molécula do fluido em si, nós temos necessariamente a presença das interações intermoleculares do líquido e da fase que estiver em contato, como é o caso de um sólido. Ou pode também haver tensão superficial entre dois líquidos, por exemplo, água e óleo. Então, é um tipo também de, é um caso específico de tensão superficial, que é chamado de tensão interfacial, porque você tem duas interfaces diferentes, apesar de estar no mesmo estado. Então, dentro das interações intermoleculares, ou nós temos forças coesivas, ou seja, forças de atração, que também é chamado de forças adesivas, e também forças repulsivas, ou forças de repulsão. Então, existe um balanço de forças que define o tipo de tensão. Então, se o balanço aqui significa dizer, aqui o sentido de balanço significa dizer a soma das forças totais, quer dizer, nós temos forças maiores e menores, podem estar invertidos ou não, e isso pode fazer diferença na hora de calcular essa tensão. E, como a tensão superficial surge em interfaces, né, então, interface sólido-líquido, interface líquido-vapor, interface líquido-líquido, essas interações são muito mais intensas. Então, eu vou dar aqui dois exemplos, um que acontece sempre na natureza, que é a formação do orvalho. Então, o que é o orvalho, é justamente aquelas bolinhas, né, aquela camada de água que fica por sobre a folha de uma planta. Então, a planta, naturalmente, ela produz uma cera que ela é impermeável, porque é uma substância apolar. E a água, como nós já vimos, é uma substância plenamente polar. Então, semelhante interage com semelhante, a água é polar e ela deveria interagir com a substância polar na folha. Não é o caso, porque essa cera protetora da folha irá repelir, porque não tem interações polares que possam interagir com a água. E aí, nós temos a formação dessa gotinha, né, dessa gota esférica. Nós vamos ver mais adiante que uma gota esférica é justamente a situação de repulsa extrema, certo? E aqui nós temos, no lado direito do slide, nós temos a formação de um tipo de gota chamada de gota céssio, né. Então, o que é uma gota céssio? É uma gota que ela não é uma gota esférica, mas ela tem um formato cilíndrico. Ao contrário da gota comum, né, digamos assim, que tem um formato esférico e forma, a gota céssio, ela tem uma interação muito forte com a interface que está em contato. Se aqui nós temos um composto que é apolar, deixa eu mudar de cor, que é apolar e a água que é polar, polar. Quando nós temos uma situação de gota céssio, na verdade, tem que dizer que nós temos a água que é polar e a interface que também é polar. Qual é o exemplo clássico que nós temos de formação de gota céssio? É justamente o capô de um carro. Quando, por exemplo, você está dirigindo, está chovendo, você passa o seu carro, você percebe que formam gotas enormes no topo, na carroceria do carro. Por quê? Porque o pigmento, o pigmento que dá a cor do seu veículo tem algumas propriedades, tem alguns compostos que dão alguma polaridade. Então, o que acontece é que essa polaridade, a água vai perceber, ela percebe como, né? Ela se espalha de forma muito mais, muito menos esférica do que se fosse uma superfície puramente apolar. Então, nós temos essas duas situações em que, na substância polar e apolar, como é o caso da folha, nós temos a gota praticamente esférica, enquanto que a gota céssio não tem nada de esférico, tem um formato muito mais cilíndrico do que esférico. Então, olhando em termos de interações intermoleculares, o que nós podemos perceber, então? Se o semelhante interage com o semelhante, nós temos que interações não semelhantes causam repulsão, como é o caso da água do orvalho sobre a folha de planta, que é o quê? Uma força de repulsão. Então, nós temos aqui uma situação na qual a repulsão máxima entre a água e essa substância serosa da planta permite que haja repulsão tal que as menores partículas de água não vão interagir ou vão ser repelidas pela cera. Então, por isso que nós temos esse formato esférico. Então, a diferença entre as forças intermoleculares é justamente traduzida na intensidade da tensão superficial. Então, já que a gente percebe que as interações intermoleculares dão tom da tensão superficial, então, qual vai ser a grandeza mais importante que nós temos para o cálculo experimental da tensão superficial? É justamente o que nós chamamos de ângulo de contato. Então, vocês perceberam, a gota, ela tem, por mais que seja mais ou menos esférica, ela sempre tem uma geometria curva, ou seja, ela não é exatamente uma reta de aumento de graus, mesmo porque não existe na natureza ângulos retos. Então, sabendo disso, sabendo que na natureza não existe ângulos retos, como é que, então, a gente percebe a tensão superficial? Então, nós temos aqui, nós temos aqui a fase sólida, a fase sólida, melhor dizendo, nós temos aqui o atmosférico que é o vapor ou gás e nós temos aqui o líquido. Como essas interações geram mudanças em relação às forças intermoleculares entre sólido líquido, líquido gás e sólido líquido, então, a soma dessas forças não vai dar uma força resultante, que é justamente essa quantidade aqui, que é a tensão superficial. Então, o que é esse y bonitinho? Isso aqui é uma letra grega chamada de gama, que para nós é traduzido como tensão superficial. Então, a soma das forças resultantes vai dar justamente a tensão superficial líquido gás. Então, quanto maior for o ângulo de contato, que é esse daqui, esse θ, então, esse O contraste no meio é uma outra letra grega chamada de θ. Normalmente, θ é para ângulos. Então, vocês verão lá na física, que vocês podem, e também na engenharia, que vocês podem representar as forças de um corpo através de setas. Então, a gente chama essas setas de vetores. Então, entre os vetores, você pode formar diversas figuras geométricas, e como é o caso aqui, nós temos um ângulo formado entre a superfície do sólido com a força de contato entre o líquido e o sólido. E aí, quando nós calculamos a tensão superficial, na verdade, nós estamos calculando indiretamente esse bichinho aqui, que é o ângulo de contato. Quanto menor for o ângulo, quando for menor que 90 graus, você tem a maior interação do líquido com o sólido. Se for maior que 90 graus, sempre quer dizer que você tem uma alta repulsão, portanto, uma alta tensão superficial. Então, um outro exemplo interessante para mostrar para vocês é justamente o caboclo que cortou com uma superfície ultra-hidrofóbica, quer dizer, uma superfície que repele com muita intensidade a água. Então, o caboclo que pegou um pedaço de metal, como se fosse uma faca, cortou a gota no meio. Então, olha só que curioso. o que vai acontecer nesse vídeo. Então, olha só. Deixa eu coisar aqui a tela. Como esse vídeo não tem som nem nada, então, vai ser menos complicado para compartilhar a tela. Então, já vou deixar aqui compartilhado de pronto. aí a gente vai chegar aqui. Pronto, exatamente o que eu queria. Deixa eu mudar aqui de tela. Essa é a tela correta. Então, vejam só o que vai acontecer. Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a água dentro desses dois bichinhos aqui, que são dois eletrodos, quer dizer, são dos substâncias que permitem a condução de eletricidade. Então, provavelmente, isso daqui está ligado a uma fonte que eles estão aplicando aqui uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial permite que a água se espalhe dessa maneira que vocês estão vendo aqui em cima. Sendo que aqui embaixo você tem uma superfície que é altamente hidrofóbica, quer dizer, ela tem uma repulsa muito grande da água. Então, o que vai acontecer quando a gente tenta separar a gota de água? Exatamente isso daí. Então, vamos aqui ver passo a passo. Primeiramente, a pressão, que nada mais é do que a força aplicada pela área de contato, se nós temos uma força constante, a pressão é muito maior quanto menor for a área de contato, por isso que as facas são muito afiadas e tem um fio de corte muito pequenininho. Olha só que interessante. Quando você insere alguma coisa pontinha aguda dentro da água, como é esse caso, o que você percebe é que a superfície da gota de água começa a se tensionar. E ela começa a ter também uma certa repulsão do próprio elemento que está cortando ele. Então, vocês podem perceber que existe aqui uma curvatura que já dá uma ideia do que está acontecendo ainda, que nem passou a faca completamente pela gota. Então, vocês podem ir percebendo. ao passo que o pedaço do metal que tem uma pontinha, ou como a faca, está sendo aplicado, cada vez mais a gente percebe que existe um efeito de repulsão da água por elemento. Mas também a gente percebe aqui na parte de baixo que existem também algumas curvaturas. e vocês percebem que existe... Deixa eu ver se dá para diminuir a velocidade, não dá. Então, vocês percebem que existe aí uma resistência muito grande da água a se separar. Olha aí. Até que o momento... Existe um momento em que você não consegue mais... A água não resiste mais a essa separação e simplesmente se separa de uma forma muito intensa. Então, veja que é um afastamento muito forte. Você pode ver aqui pelo tamanho da curvatura da gota, que está altamente repulsivo. Então, nós temos aqui uma situação de altíssima hidrofobicidade e que é refletida justamente pelo material do breguete. Isso aqui está sendo cortado. Então, é bem provável que seja um material de altíssima apolaridade. Portanto, você vê esse tipo de coisa acontecendo. Então, não deixa de ser interessante de ver isso. E é isso exatamente o que acontece na tensão superficial. Certo? Então, vamos aqui voltar para os slides. Vamos lá. Vamos lá. Agora, eu não esqueci de abrir a tela de novo. Aí, palmas para mim. Então, continuando. Então, como a força é gerada a partir das interações termoleculares, como vocês puderam perceber, por conta das diferentes interfaces, nós podemos aqui falar de um outro fenômeno chamado de capilaridade. Portanto, se é possível ter interações termoleculares numa situação como aquela em que nós vimos que a gota foi partida ao meio por uma substância que é hidrofóbica em relação à água, o que aconteceria, então, se nós diminuíssemos as dimensões, por exemplo, de um recipiente? Em vez de falar de um aproveito de 100 ml, por que a gente não pensa em um capilar de vidro de um pouco mais de um milímetro, como acontece em um viscosímetro? Aí, o que nós temos é que vai haver um direcionamento das forças. Em vez das forças se espalharem para todas as direções, nós teremos aí um direcionamento para um único ponto. Então, como o balanço de forças é influenciado pelas interações termoleculares, o líquido pode fluir em pequenos espaços com força suficiente, e isso é importante frisar, com força suficiente para vencer as forças opostas ao movimento, como é o caso da gravidade. Então, como se pode explicar hoje em dia, a nossa circulação sanguínea, principalmente a circulação ascendente, que vem dos pés até o nosso tronco, é justamente pelo fenômeno da capilaridade. O nosso coração bombeia por uma força muito intensa dentro dos vasos sanguíneos e essa força se espraia para todos os nossos vasos, desde os vasos maiores até os vasos, olha o nome, vasos capilares. Então, são os vasos capilares que vão fazer esse movimento retrógrado da nossa circulação. Então, tudo a ver com o que nós estamos vendo aqui. Então, o que seria, quais seriam os dois exemplos de capilaridade em líquidos, em torno de sólidos e líquidos? É justamente o menisco. O menisco é uma coisa muito importante dentro da química, porque tem a ver com soluções. Por que não escreve? Por que travou? Esperar um tempinho aqui, até o computador voltar à vida. Mais uma vez, meus jovens, desculpe aí pela lerdeza do computador, mas vamos resolver isso logo em breve. Então, como eu ia dizendo a vocês, dentro da química, uma coisa importante em uma aplicação direta da capilaridade é justamente o menisco. Então, por que é importante? Porque tem a ver com soluções. Vocês verão lá na química analítica que existe uma coisa chamada de balão volumétrico, no qual você se prepara as soluções e qual é a característica do balão volumétrico que ele tem um volume definido. Então, esse volume definido por quem? Justamente pelo menisco do balão. Então, quando a gente olha um balão volumétrico, a gente está olhando uma marquinha que tem reta mesmo no pescoço do balão. Então, o menisco é justamente isso daqui. Então, como é que eu sei, sei lá, 100 ml, né? Então, como é que eu sei que o volume, o balão volumétrico tem 100 ml? Porque o líquido que eu inseri aqui dentro vai ter o menisco que vai atingir 100 ml. Mas, de onde saem os meniscos? Justamente das interações de tensão superficial. Então, como é que a gente vê isso? A água, nós já sabemos que é uma substância polar que tem ligações de hidrogênio e forma dipolos permanentes. E esses dipolos permanentes, nós já sabemos, são as ligações de hidrogênio. Já o vidro, como é o caso que é a composição de um balão volumétrico, você tem balões que são feitos com polímeros, né? Mas, uma maioria das vezes é feita de vidro. É feito de silicato. Então, o que é um silicato? É um composto que tem silício e oxigênio. Ora, silício, ele é mais eletro-negativo que oxigênio. Então, forma o quê? Carga positiva e uma carga negativa. Então, o que acontece? Na estrutura cristalina do vidro, você tem isso daqui, né? Então, você tem estruturas que se repetem. Deixa eu botar isso aqui em cima. Silicato. Si e O2 estão positivos e negativos. Então, você tem estruturas que se repetem. E aí, o silício, ele fica com carga parcial positiva e a água chega com sua carga parcial negativa. Então, vai acontecer o quê? Uma interação intermolecular em que a água vai interagir positivamente, negativamente com o silício e aí vai ter uma tração. Então, por isso que o menisco com a água, você tem esse formato de U, né? Então, por isso também, quando nós preparamos soluções aquosas, nós sabemos que o menisco foi atingido porque formou aquele U dentro do balão. Então, eu sei que está aferido o volume por conta da formação do menisco. Então, quanto menor for o tamanho da capilaridade, do capilar, melhor dizendo, maior vai ser a força que o líquido vai fazer sobre o recipiente e aí ele vai subir. E quando nós temos uma substância apolar, é o caso do mercúrio. Então, o mercúrio, ele é um metal líquido à temperatura ambiente. Se o silício, se o silicato dentro do vidro, ele é uma substância polar, o mercúrio é apolar. Então, vai acontecer o quê? Em vez de ter a tração do líquido sobre o capilar, o que vai acontecer é a situação contrária. Nós vamos ter uma situação de repulsão entre as interfaces. Então, o menisco no mercúrio, ele é invertido. Por quê? Porque ele não vai interagir com o frasco de vidro, né? Lembrando, vidro. Se tiver uma substância, o menisco pode ser alterado. Então, como vocês podem perceber, a capilaridade é outra importância grande. Mais uma vez, falando aqui da engenharia, quando nós tratamos de engenharia civil, uma das coisas importantes que é a armadura de concreto, uma outra coisa que está relacionada a isso é justamente a corrosão do concreto. do concreto. Então, vejam só esse pedaço de rocha, né? Então, as rochas naturais normalmente são substâncias que naturalmente absorvem água, chamadas de zeólicas, né? Então, são como se fossem peneiras, mas peneiras moleculares. Então, você consegue encaixar um cátio, um ânion, uma molécula ali dentro. Então, vejam que, olha só a altura, deixa eu mudar de cor. Então, olha só a quantidade de água que ele absorve em função do tempo, olha. Então, imagina a rede de poros que existe dentro desse sólido, né? Então, a capilaridade, ou seja, a permearidade ou a porosidade de sólidos é uma coisa importante para a engenharia, principalmente dentro da engenharia civil, né? Então, como eu falei para vocês, nós temos o problema da corrosão do concreto. Então, imagine isso aconteceu no Brasil, lá no início dos anos 2000, lá no Rio de Janeiro, o escândalo chamado Palace 2. Então, o que se fez, o que aconteceu no Palace 2 foi que simplesmente as pessoas que moravam ali, acho que na praia de Copacabana, se não me engano, tiveram que sair às pressas das suas casas porque havia o risco de desabamento. E depois se descobriu que os apartamentos foram construídos com um material de péssima qualidade, inclusive com a areia da praia, né? Então, qual o problema de usar a areia da praia, né? Então, a areia da praia é um bicho que tem alta concentração de íons cloreto. Aí você pergunta, tá, mas o que isso tem a ver com corrosão? Tem tudo a ver, porque os íons cloreto são os mais agressivos frente à corrosão de metais. Ora, basta você imaginar o seguinte, se nós temos ossos que nos sustentam, quais são os ossos de uma estrutura imóvel? Justamente os vergalhões de aço, né? Então, os aços são feitos de metais que, por sua vez, podem ser também afetados pelo cloreto, né? Então, como sempre na orla marítima nós temos um problema sério de, além da insolação, nós temos um problema de maresia, a região praiana sempre é uma região de alta taxa de corrosão, porque nós temos ali concentrações de cloreto muito altas. Então, o que aconteceu? Como era um material arenoso, a porosidade era muito alta e a água que naturalmente era absorvida na estrutura do prédio, ela penetrava não somente de baixo pra cima, mas também no sentido de penetrar dentro da estrutura metálica do prédio. Então, o que aconteceu? O ferro foi se desgastando, o ferro se desgastou por conta da oxidação pelo cloro, aí formou o óxido de ferro e o óxido de ferro é muito maior ou ferrugem é muito maior do que o próprio ferro em si e acabava gerando tensões dentro da estrutura sólida. Então, imagina, é como se o ferro estivesse fazendo força pra se desvincular do concreto. E o que acontecia? Você tinha uma fragilização da estrutura e a partir daí foi uma tragédia horrível, uma coisa muito assustadora. Eu era criança quando acompanhei isso e fiquei muito assustado e hoje eu entendo por que que eu me assustei. Então, tem a ver justamente com isso. Então, mais uma vez, um exemplo trágico, infelizmente, do nosso país, mas que vocês, pra que vocês também prestem atenção de que a gente não pode simplesmente virar as costas pra essas coisas. É importante sempre que a gente fique atento a isso e que não repita os erros anteriores. Certo? Portanto, mais uma vez, isso é um exemplo clássico das coisas que acontecem no nosso cotidiano que podem trazer ou benefícios ou malefícios. Então, é isso. Até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostaram de perguntar? Por favor, fique à vontade. muito bem, então, então, vamos continuar. Então, mais uma vez, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, por favor, podem me interromper a qualquer momento, tá? vão-se embora. Então, se a medição da viscosidade se dava também experimentalmente, como é que nós medimos, então, a tensão superficial? nós utilizamos um equipamento chamado tensiômetro de Nui. Então, ele também é um medidor, uma medição, mas também de uma forma estática, porque ele vai medir as forças nas quais o filme formado do anelzinho de metal dentro do líquido vai ser colocado em contato com esse mesmo líquido, né? Então, a força resultante vai ser a força de equilíbrio, vai ser justamente a força da tensão superficial. Então, do que se trata esse tensiômetro, né? Então, você tem um anel de um metal que tem uma propriedade química já bem definida, pode ser uma liga metálica também, então, você pode fazer um anel, ou, na verdade, um composto químico que tenha suas propriedades que você queira medir, é o que acontece. Então, está aqui, o porta-amostra está justamente aqui, nesse ponto 9, e aí, vai ter o anel que vai estar aqui nesse número 8, que você vai emergir dentro do porta-amostra, e aí, você vai girando esse disquinho aqui que nós chamamos de dinamômetro. então, o dinamômetro vai medir a força que vai existir por eu puxar esse filme de líquido até um determinado ponto, né? Então, nós temos aí mais um balanço de forças, e quando a força que puxa o anel para baixo por conta das interações do líquido com o anel for igual à força de tração do anel, ou seja, da força que eu estou puxando para cima, eu estou puxando para cima esse anel, nós temos a medição da força de equilíbrio, e essa força de equilíbrio nessa situação, ela mais é do que a tensão superficial. Então, se nós podemos medir a tensão superficial, também a gente pode fazer o contrário, nós podemos fazer uma situação em que nós podemos quebrar a tensão superficial e permitir algumas propriedades que não ocorreriam de uma forma tão simples assim. Então, eu falei para vocês do exemplo entre ar e água, perdão, água e água e óleo, que são substâncias que são, que têm polaridades contrárias, inversas entre si, e que são uma mistura, né? Mas a gente pode utilizar uma substância chamada de surfactante, né? Ou como dizia o professor Amir, um surfactante, né? Então, o que é que se torna, o que é de fato um surfactante, né? Esse nome engraçado, bonitinho, vem de um termo que é um acrônimo de inglês, né? Surface Actinagment, né? Se a gente pegar esse termo, deixa eu mudar de cor, mais uma vez, se eu pegar o termo surf A A I em T, nós temos o nome surfactante, que é em inglês, né? Ou surfactante no nosso Brasil, BR, UER, UER, UER. Então, o que trata, qual é a natureza química de surfactante? É uma natureza que a gente chama de anfifílica, quer dizer, possui uma região que é apolar e uma região que é polar. A região apolar, normalmente, é uma substância que tem hidrocarbonetos na sua estrutura, então, ele possui uma situação apolar, enquanto que a cabeça ou a região polar possui algum grupo funcional que possa interagir com a água. por exemplo, nós temos o SDS, que é o do decilsulfato de sódio, né? Então, nós temos aqui 12 átomos de carbono, 11, 12, então, são 12 átomos de carbono ligados a um grupo sulfônico, então, isso aqui é um grupo sulfônico, ou sulfato, e aqui o íon sódio para contrabalancear a carga negativa do sulfato. Então, o SDS, ele tem muitas aplicações, inclusive, está presente nos xampus e sabonetes, que dá justamente a característica de formar espuma, né? Como se trata de uma molécula anfiférica, pode interagir tanto com substâncias polares quanto apolares. Então, por que a sujeira sai da nossa mão quando a gente vai lavar a mão? Justamente porque a sujeira tem uma característica muito apolar e a parte apolar do sulfactante vai interagir com a sujeira e vai formar uma coisa chamada de micela. Então, como é que você tira a sujeira, o sabão ali ou o detergente ou shampoo ou sabonete com suas moléculas de sulfactante vai rodear toda a molécula de sujeira no seu lado apolar. E aí, forma uma micela e a água arrasta essa micela até o esgoto pelo lado polar. Então, nós temos aí a dinâmica da sujeira que é uma coisa interessante de se observar. E o que é interessante também no sulfactante é que ele tem uma interação entre substâncias com polaridades inversas. mas esse apesar de ser o grande trunfo do sulfactante também é o seu maior problema pois o problema dos sulfactantes é o seu descarte e tratamento influente inapropriados porque a situação de esgoto que nós temos que é do tipo microbiológico ele microbiológico aerado ele não permite a remoção de moléculas sintéticas ele consome muito bem matéria orgânica mas não por exemplo ácido úmico como outros tipos de compostos orgânicos mas compostos orgânicos sintéticos sinteticamente fabricados eles não são degradados por esses micro-organismos então o ar atmosférico ele é apolar então o que vai acontecer é que a parte apolar do sulfactante interage com o ar como vocês podem perceber aqui na figurinha então a parte apolar do sulfactante interage com o ar e a parte com o sulfonato interage com a água que é a parte polar é o que vai acontecer como essa molécula permite a interação entre substâncias imissíveis entre si como é o caso da área e da água nós temos aí a diminuição da tensão superficial nessa interface e aí nós temos a formação de espumas nada mais é do que a mistura entre ar e água com o sulfactante porém a espuma ela é formada a partir da interação da água com o ar através do sulfactante e como as interações intermoleculares são intensificadas com o sulfactante dada a sua natureza anfifílica imagine o problema que causa né tudo que se possa imaginar arde insolúvel pode ser solubilizado portanto aqui vocês estão vendo lá direto do slide a foto da ponte sobre o Tietê eu estive aí alguns anos atrás e é exatamente a situação em algumas épocas do ano praticamente a gente não vê nenhum a gente vê só uma espuma aqui acolá mas há outras épocas do ano em que essa ponte fica totalmente bloqueada é uma cidade chamada Pirapora do Bom Jesus fica no interior de São Paulo em torno de uns 60 quilômetros da capital e muito me impressionou essa visão e acredito que impressiona em vocês também então nós temos aí vários problemas nós temos além da solubilização de substâncias insolúveis que são tóxicas por conta do péssimo tratamento de esgoto que nós temos no Brasil nós temos um problema da dispersão de substâncias tóxicas porque agora a gente conseguiu solubilizar uma substância que seria teoricamente separada da água mas também nós também temos outros problemas como é o caso da espuma em si que além de ser um isolante térmico nós também temos um bloqueio da luz solar então o que vai acontecer se você não tem luz solar e você tem um bloqueio da um bloqueio térmico você tem um problema sério de você simplesmente mata a fauna aquática então nós temos aí um problema que há algumas décadas ocorre e ninguém faz nada né então há obviamente opções à vista no caso dos biosurfactantes né e o que são esses biosurfactantes nenhum dia eles estão localizados no nosso corpo nós também temos uma interação do sangue com o nosso ar durante a nossa respiração então dentro dos nossos pulmões nós temos biosurfactantes que tem uma função de permitir a difusão do oxigênio dentro do sangue porque nós já sabemos que o sangue é uma mistura da sua parte sólida dos sólidos que é em torno de 85% da composição do sangue mais os líquidos que é justamente água sais minerais e tudo mais em torno de 15% então dentro dos nossos alvéolos né que é justamente a região do pulmão em que nós temos a troca gasosa de CO2 e oxigênio quem vai permitir a mediação gasosa dentro do sangue são justamente esses biosurfactantes por quê? porque vai permitir que o oxigênio penetre dentro do sangue então qual vai ser a composição química desse biosurfactante vai ser da mesma maneira que nós temos o sulfactante porém nós temos aqui substâncias que não são facilmente encontradas quer dizer facilmente encontradas não né que não são comumente aplicadas na indústria nós também temos uma molécula de gordura que faz a parte apolar da molécula como também a parte polar da molécula como um grupo fosfato então está aqui a carinha dela além do grupo fosfato nós temos um grupo de colina colina é um sal de amônio quaternário que tem essa cara aqui né então aqui é positivo então nós temos a colina que é positiva nós temos também o grupo fosfato né que é PO4 3 menos que ele forma uma ligação com o éster né então nós temos aqui deixa eu ver se eu me lembro se é pra cá e agora não lembro mas tudo bem o que importa é que o fosfato fica ligado a colina então vocês podem perceber que nós temos grupos polares aqui né então é a região hidrofílica e o que resta é justamente a parte hidrofóbica que é justamente essa parte que tem glicerol então glicerol é um triol isso aqui é o glicerol então glicerol ele vai estar ligado aos ácidos de cadeia longa né que são os ácidos ácidos graxos né então um ácido graxo ele é um ácido carboxílico mas o R ele tem pelo menos 20 átomos de carbono ou mais né então nós temos cadeias que são saturadas e cadeias insaturadas como é esse caso daqui porque é uma ligação dupla formada aqui então a ligação dupla ela tem um giro em torno do seu próprio eixo aí você pode ter moléculas no mesmo plano ou moléculas no plano diferente então o biosfactante que nós temos no nosso organismo é exatamente esse que é formado de uma cadeia de ácido graxo o glicerol tem um ânion fosfato ali que faz a ponte entre a colina e a região hidrofóbica e a colina propriamente dita então é assim em parte que nós respiramos né e normalmente já há algum tempo o pessoal utiliza soro de leite para fazer esses biosfactantes né que tem uma toxicidade muito menor do que os sulfactantes sintéticos né então um dos caminhos que se tem hoje é utilizar esses biosfactantes certo que é muito fácil também hoje em dia a indústria já dominou como fazer essa síntese tá até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês não entenderam por favor fique à vontade para falar muito bem então meus jovens era isso que eu tinha para falar para vocês hoje na próxima aula nós vamos falar sobre os gases sobre as propriedades dos gases vamos falar sobre as leis empíricas dos gases e também nós vamos falar da equação de Clapeyron importante nem precisa falar da importância do estudo dos gases porque também vocês terão ao longo do curso de engenharia vocês terão lá uma fiscautímica que também vocês vão se aprofundar mais sobre esse assunto bom então jovens então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje estou aqui interrompendo a gravação eu vou falar Obrigado.